olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então aqui ó chegou aqui na viradinha tá eu faço uma correntinha um ponto alto aqui no ponto baixo ok uma correntinha agora eu vou trabalhar aqui nesse leque tá então aqui no primeiro ponto alto eu faço um ponto alto uma correntinha no seguinte um ponto alto uma correntinha aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha eu pulo aqui essa correntinha e faço aqui no ponto alto uma correntinha no seguinte um ponto alto uma correntinha e aqui no último ponto alto eu faço um ponto alto ok uma correntinha e aqui eu faço novamente no ponto baixo eu faço um ponto alto uma correntinha aí eu sigo fazendo aqui ó a mesma coisa tá bom então a viradinha vai ficar assim ó nessa vida dinho aqui eu fiz a mesma coisa tá bom foi seguindo exatamente igual então aqui eu fiz uma correntinha fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha ouvir aqui nesse espaço passou um ponto baixíssimo uma correntinha e aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo eu vou seguir fazendo assim tá desta forma aqui ok então quando eu fizer aqui o ponto baixo no último espaço aqui do leque tá eu passo para o próximo leque pulando aqui no ponto baixo aqui ó então vou pular aqui no espaço próximo espaço vou vir aqui no primeiro espaço do leque e faço um ponto baixo aí eu sigo fazendo duas correntinhas e o ponto baixo no espaço ok bom aqui eu segui fazendo normalmente tá bom só que de um leque para o outro que eu fiz assim tá aqui é normal ok então agora eu precisar de um pedaço de elástico tá redondinho então aqui ó tem esse leque então aqui tem seis pontos tá eu pulo dois aqui dois aqui eu vou pegar esses dois do centro e vou passar assim dessa forma tá eu venho aqui do outro lado e vou passar aqui ó por cima então aqui ó tem seis pulo dois pulo dois e esses dois pontos altos centrais tá aqui passo por aqui e puxa aqui então aqui está terminada vai ficar assim ó desse jeito tá e aqui o elástico tá bom então é isso gente se vocês gostaram já deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau fica com deus